Boas pessoal! Daqui fala o Bruno Fermé e hoje trago-vos mais um vídeo de Dreamleague Saucer 2021 Da última vez eu incrivelmente pensava que tinha gravado só 3 partidas mas depois me apercebi que eu gravei 4 mas pronto, acontece pessoal Vamos ter aqui um jogo de Copa Bronze e eu tive a verificar esta equipa de Brentford é uma equipa que também está no nosso campeonato para quem não sabe Sim, eu verifiquei que está no nosso campeonato Temos que trocar aqui um porque é um dos nossos jogadores que está de castigo e bem, eu vou trocar aqui os meus Vou colocar o meu capitão no banco Vou colocar o Alex Fischer e no meio, que eu gosto dele Dito isto pessoal, bora lá então jogar a Copa Bronze acho que vai ser muito complicado Vamos lá então Bora lá Epa Epa Ui Caramba Arriscado é esta Defendeu Eu não tinha Angulo Por isto que eu não consegui Oh grande corte, grande defesa Grande defesa Muito bem Muito bem a minha equipa Atenção que este jogo é a minha eliminatória Por isto eu não quero que aconteça O que aconteceu na Copa Global? Fui para os penaltis Lembrando que eu venci a última Copa de Bronze Por isto que eu não quero voltar a ter este destino Por isto não quero voltar a ter este destino Por isto não quero voltar a ter este destino Muito bem Muito bem Boa Acho que está fora de jogo Sim Já esperava Já esperava que sim Ótimo, ótimo, ótimo Iiii quase Bola não sai Bola não sai Muito bem Vamos lá Ups X bocaria E agora eles vão tentar Foi quase Foi um bom passo Foi um bom cruzamento A equipa está até com muito problema Fala Fala Ok Um intervalo Ok Não Não quero fazer nenhuma troca Hoje em dia não vou fazer nenhuma substituição Só se algum jogador estiver muito morto Só se algum jogador estiver muito morto Aí passa Bem Muito bem Aproveitei um erro do adversário Muito bem Muito bem Ótimo Olha 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 Oh filho Falhei por pouco Vou colocar o Bernardo em campo O Bernardo é bom Olha 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 Está sozinho Caramba este guarda-rejos é bom. Ele defende muito bem. Defende muito bem. E grande defesa outra vez. Incrível a reação do guarda-rejos. Boa. Foi mais uma oportunidade. Ui perigosa. Foi um... Cortou. E erro mesmo. Boa. Distribuição. Oh, bem interceptado. Silva. E ele é 1x1 com o guarda-rejos. Grande golo. Muito bem. Muito bem. Fantástico. Ok. 4 minutos. Acabou o jogo. Parabéns. Mais um belo jogo. Continuamos na Copa da Bronze. Que é bom. E vamos para as meias finais. Onde vamos enfrentar o Alckmar. Onde vamos enfrentar o Alckmar. Ok. Vamos ver um vídeo. E já voltamos pessoal. Estamos de volta pessoal. 70 moedas. Ótimo valor. Não. E vamos voltar aqui ao nosso campeonato. E provavelmente vai ser assim. Vamos lá então. Ok. Olha, olha, olha. Muito bem. Muito bem. Um erro do adversário. E eu aproveito. Fantástico. Ótimo. E vou colocar. Jones. Agora. Este pode ser Costny. Boa bola. Muito bem. Vou colocar a minha equipa mais defensiva. Já que o resultado está bastante favorável. Boa. Muito bem. Atenção, perigosa. Bolas. Olha, 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 olha. Falta. Não acredito que o árbitro não marcou. Está bem então. Não marca a falta e deixa o jogo aí para entrar. Vamos retomar. Tem uma linha de seis a defender. 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 Oh, grande defesa. Eu não vi aquele. Tem uma linha de seis a defender. Tem uma linha de seis a defender. Tem uma linha de seis a defender. Ah, foi fácil. Ah, foi fácil. E aí, está bem saindo. Interceptado. Ahm... Oi. Oh, espera aí pessoal. Sem querer sair do jogo aqui. Mandar mensagem na hora que eu ia colocar a substituição. Pronto. Tudo certo, sabe. E aí. E aí. E aí Agora, eles podem pegar um equilibrador, eles estão fazendo tudo que possuem para salvá-los um ponto. Boa bola! Eu acho que eu devia pôr a minha equipa mais ofensiva. Vai ser uma vantagem mínima. Boa! Bem, acabei por repousar um pouco mais a minha equipa devido a gestão física, sobrecarga de jogos e pronto. E muito bem. Vou ver aqui um anúncio que eu preciso de mais moedas pessoal e já voltamos. Estamos de volta pessoal. E 57 moedas é sempre bom. Não. Acho que já não posso ver mais anúncios. Já não posso ver mais anúncios para ele. Ganhamos mais 50 moedas. Nice! E temos que ir fazendo para conseguir. Ótimo. O próximo é um treinador de condicionamento. Interessante. Temos um jogador em baixa. Por isso não. Red mod ficou de baixa. Pronto. Estão a ver a gestão da minha equipa. Está muito boa. Como podem ver. Ótimo. Foi uma ótima estratégia. Vamos então ir ao último jogo do vídeo. Infelizmente é o último. Mas... Vamos lá. Olha. Será? Grande defesa. Podia ter passado. Deve ter passado. Mas decidi arrematares. Ah. Saiu mal. Desapontada. Podia ter passado. Podia ter feito muito melhor. Olha. Grande defesa. Eu não acredito. O guarda-redes está. O guarda-redes. O guarda-redes. Saiu mal. Este saiu mal. Atenção. Esta bola. A bola. Entrou. Muito bem. Este tomado foi estranho. Foi muito arriscado. Podia não ter entrado. Esta foi boa. Olha só para isto. É por pouco a bola não entra. O que é? Isto está-me a lagar. Oh my god. Isto está a lagar. Peço desculpa pessoal. Se isto estiver a travar. Eu não sei porque é que está a travar. Ok. Está melhor. Silver. Bem cortado. Oh não, não, não. Vixe. Boa bola. Boa! Muito bem, Martin Boilly Excelente Tem que fazer uma finta Falta! O árbitro da lei da vantagem Ah! Saí mal! Saí torto! Tentei arrematar Ah! Notificações de face Eu vou ter que borrar aquela parte só Tenho que arranjar uma forma de voar Porque não quero problema Eu vou ver se consigo borrar Na edição Agora isso poderia ser costoso Que bom Pass de cross-field Porque... Oh! Bala! Estamos de volta pessoal Vou ter alguns problemas para editar este vídeo Porque eu não posso mostrar aquela coisa Ui! Golo! Porque eu vou ter um problema ali Porque apareceu uma pessoa do Face Tipo aquelas notificações chatas do Facebook E por um direito E por uma regra Eu não posso colocar O nome dela visível Porque apareceu o nome visível Apareceu o nome e a foto Então por uma questão Eu não vou... Eu tenho que arranjar uma solução Bom... Para vocês não vai mudar nada Para mim é que vai ser uma dor de cabeça Que eu tenho que editar isto bem este vídeo E tenho que usar o editor que eu tenho E tenho que usar o editor que eu tenho Visto que eu não tenho o computador Visto que não tenho ainda Muito bem Boa jogada Mas não saiu bem Ok, não foi mal Boa bola, boa bola, boa bola Grande golo Muito bem Muito bem a minha equipa Fazia muito tempo que eu não ganhava com uma goleada Bora lá Mais golos é mais dinheiro Há uma goleada Atenção a isto Ok, estou fora Sim Sim Grande capseamento Grande defesa Uau Foi a melhor defesa dele Outro canto Outro canto Boa Sete minutos Sete minutos Uau Todo este tempo Eu não achei o jogo tão parada Impedimento Não sei quanto tempo ainda vamos ter Aí está Boa Muito boa vitória Boa vitória mesmo 4 a 0 Fazia tempo que eu não marcava tantos golos Quanto é que ganhamos? 26 Afinal ainda temos anúncios Muito bom Mas bom pessoal Se vocês gostaram Deixem o vosso like O vosso favorito No próximo vídeo nós vamos continuar E vamos continuar a surpreender E até ao próximo vídeo pessoal Tchau pessoal Fui Tchau